A chuva com vento forte que caiu no final de semana deixou vários bairros da capital sem energia elétrica. No setor São Francisco, teve família que ficou mais de 20 horas no escuro. O temporal também causou outros estragos. Com o vento forte do último sábado, um galho de árvore caiu em cima deste carro. O capu e o teto ficaram bem amassados. Um prejuízo de mais de 3 mil reais. Transtorno muito grande, né? A situação dessa árvore ter caído aí. Eu chamei até um prestador de serviço aqui ontem na minha casa para fazer um serviço. A hora que ele chegou com o carro dele aqui, parou na porta, passou uns 10 minutos a árvore caiu em cima do carro dele. Estragou bastante o para-choque, o capu, um prejuízo. O carro estava estacionado exatamente aqui em frente a esta casa. A gente vê que o fio de alta tensão continua caído aqui. De acordo com os moradores, no mês passado, uma equipe da prefeitura esteve aqui no bairro e fez a poda dessas árvores aqui. Mas eles deixaram alguns galhos soltos, como esse aqui. Ou seja, na próxima chuva, provavelmente ele pode cair. Assim como aconteceu em cima do carro neste sábado. Outro medo dos moradores é que essas árvores aqui, os galhos, estão passando bem no meio dos fios de alta tensão. E aí, se chover forte de novo, mais dor de cabeça. Aconteceu o corrompimento desses cabos de energias. E nós estamos sem energia dentro de casa, sem muito recurso, né? Então, é um transtorno abrir o portão. Você tem que estar com o portão destrancado, porque é elétrico, né? Então, você tem que estar com ele destravado. E além dessa preocupação, a preocupação desses cabos estão no chão, né? Vários comércios da região, como esta sorveteria e panificadora, não abriram neste domingo por conta da falta de energia. Esse prejuízo, tanto aqui para a gente, que é comerciante do setor, quanto também para os outros comerciantes. Porque aqui a gente tem casa de carne, a gente tem sorveteria, tem panificadora, que realmente precisa desse abastecimento de energia, né? Para estar funcionando. A chuva de sábado causou estragos em vários pontos da cidade. 39 árvores caíram só aqui na capital. Na Avenida E, no Jardim Goiás, motoristas tiveram que passar pela calçada para continuar o trajeto. Pois a árvore caiu bem no meio da pista. Na marginal Botafogo, o trânsito também ficou lento perto do Cepal. Quem esteve na feira hippie no centro da cidade não teve para onde correr. As lonas que cobrem as barracas foram arrancadas pelo vento. Recebemos pelo WhatsApp da TV Serra Dourada reclamações de falta de energia nos setores Conjunto Primavera, Setor dos Funcionários, Jardim Novo Mundo, Setor Balneário Meia-Ponte, Mansões do Campos, Setor Bueno, Jardim Guanabara e Aruanã 2. Além de Aparecida de Goiânia, Trindade e Senador Canedo. Os moradores denunciam que ligam na Enel, mas nem são atendidos. Eu não consegui falar na Enel. Eu liguei várias vezes e só escuto gravações. Nada mais. Na hora que a gente vai contar o que aconteceu, ele desliga o telefone na nossa cara. Isso a gente já ligou várias vezes e não dá certo. Depois de muitas tentativas, Dona Isa até conseguiu falar. Mas a resposta? Que a demanda está grande. Está faltando energia em Anápolis, Goiânia, Tumbiara e outras cidades. Eles dizem que a demanda está grande e aí? Por causa da chuva. Mas aí não vai resolver o problema de vocês? Não falaram nada. Pois é, você viu aí o pessoal reclamando que liga para a Enel, a antiga Celg, não tem resposta. Nós também pedimos uma resposta às 8h20 da manhã. Mandamos um e-mail para a Enel solicitando uma resposta dizendo o seguinte. Está faltando energia ainda? Quantos bairros estão sem energia elétrica? Mas até agora essa resposta não chegou. E eu quero a sua participação então sobre essa questão de energia elétrica. Rua Santa Catarina, Jardim Guanabara 1 está sem energia desde sábados. As pessoas já fizeram várias ligações na Enel e até agora o problema não foi resolvido. É, na Chacra Retiro também tem reclamação de gente que está dizendo que está desde sábado às 4h da tarde sem energia. Diz que já estragou pão de queijo, carne, coxas de frango, vários alimentos que estavam na geladeira. Dizem que ligam na Enel exatamente, não tem resposta nenhuma como a gente viu também a reclamação na reportagem. Tem também aqui no residencial Scorce dizendo a mesma coisa. Que desde sábado sem energia o Ebert está dizendo que já ligou na Enel várias vezes, mas simplesmente não atende. Ou seja, a gente espera uma resposta. A gente pediu aí a resposta, não tivemos essa resposta ainda. Então a gente fica aguardando para ver como é que fica a situação. Porque tem muita gente aí sem energia, além disso os prejuízos. Eu acabo de receber aqui, gente, a resposta da Enel sobre a questão da energia elétrica. Ela confirma, né, ventos de mais de 70 km por hora que atingiram Goiânia e a região metropolitana. A distribuidora ressalta que aumentou o número de equipes de emergência nas ruas e que os técnicos estão restabelecendo o serviço gradativamente. A Enel deixou também outros canais para que você possa entrar em contato com a empresa. O site é enel.com.br, daqui a pouco a gente vai voltar nesses dados também. Tem ainda, olha só, o Facebook, facebook.com.br, enelclientes.br e também tem o Twitter, enelclientes.br. Daqui a pouquinho a gente vai detalhar com mais informação para você esses dados todos. E é bom que restabeleça mesmo, porque tem muita reclamação aqui, viu, Flávio? Eu vou ler algumas e eu tenho certeza que você também está recebendo aí. Jardim Boa Esperança, o pessoal está dizendo que a energia voltou, mas fica oscilando. Não está funcionando direito, assim como o pessoal lá do setor fim social também está reclamando. Tem uma pessoa que trabalha como costureira, precisa da energia para movimentar a máquina e não está resolvendo. Residencial Triunfo 1, Oneide Marques também reclama da falta de energia elétrica. É, e a Rosilene mora no setor fim social, ela disse que desde sábado também está sem energia. Voltou agora um pouquinho, só que está em uma fase só. Com isso fica aí o problema da questão de quebrar, de queimar os eletroeletrônicos. Então, está aí os contatos da Enel para você que está acompanhando com a gente, porque o problema está em vários lugares. A gente tem aqui, ó, Chácara São Joaquim. O Carlos está dizendo para a gente que lá eles estão sem energia há mais de 60 horas. Imagina isso, mais de 60 horas. Ele disse que já mandou mensagem, já ligou no 0800, já entrou na internet, mas que até agora nada. E ele dá o alerta, viu? Cabo de energia arrebentado na estrada 117, na Chácara São Joaquim. E pede, então, uma solução aí da Enel. Esses são os canais da Enel. E o nosso para você mandar o seu recado ainda hoje é o nosso WhatsApp 98519-700. Participe!